Vocês sabem que eu ando aqui há muitos anos e qualquer dia a idade não perdoa. E a gente tem que dar lugar aos novos. E é uma felicidade para mim, andar por este Portugal fora, ir encontrando rapaziada nova, que já canta, já toca as nossas coisinhas, aquilo que nós herdamos dos mais velhos. Eu vou-lhes apresentar um rapazinho... Oi, sono. Oi, sono. Anda cá, Rui. Vá cá. Eu vi o avocado ali e está cá. Uma salvinha de palmas para ele. Vai lá. Excepcionalmente, estou... e a minha mulher que não sai. Eu vou deixar-lhe tocar na minha gaita. Excepcionalmente. Excepcionalmente. Vá lá, vá lá. Vá lá. Eu também vou acompanhar. Ô, Rui, põe o teu microfone. Claudinho, regular e faça-lo. Isso. E me alucinar aqui pôr, ui. Que l'Europa é jovem. Bora, vai. Bora. Bora, é bem, né? Boa! Sim! Ha, ha, ha! Ah! Boa noite, gente boa Boa noite, gente boa Vou começar a cantar Vou começar a cantar Para aqueles que não me conhecem Tenho que me apresentar Antes de me apresentar Antes de me apresentar Neste bonito terreiro Neste bonito terreiro Só vão fazer-me um favor Para ver quem é verdadeiro Antes de me apresentar Para ter bombas, toquem para aí Combinaste, meu amigo Combinaste, meu amigo Para a regra da canteria A regra da canteria Pois quando tu cá me chamas Tenho de tanta alegria Viver-te a desporto de nós Do distrito de Leiria Vou mostrar a minha prova Vou mostrar a minha prova Vou mostrar a minha prova Para aqueles que não me conhecem Tu ao meter as mãos Tu ao meter as mãos à obra Que tendas à vossa frente O resenho que me acaba Muito fino que em Barreiros Muito fino que em Barreiros Que eu não vim para aqui em junho Que eu não vim para aqui em junho Que eu estava embaixo do pó E eu ouvi um zum-zum Eu já estou como baterista Vou armar um trinta e um Que eu nem posso cantar muito Porque eu não vim ganhar nenhum Adeus que me vou embora Adeus que me vou embora Que na cantiga não há perigo Que na cantiga não há perigo Tu sabes bem que em Barreiros Eu não sou teu inimigo E agradeço ao Senhor Por ser este teu meu amigo Vai-se embora o Ruzinho Das terras de Pernicota Vai-se embora o Ruzinho Vai-se embora o Ruzinho E eu peço a Nossa Senhora Para te alumbiar o caminho E eu vou cumprimentar a todos Do melhor ao mais pequenininho Que para os homens vai um abraço E para as senhoras um beijinho E para as moças da minha idade Um beijo mais mais doce É bonito ou não é bonito? Isto é que é a nossa música, gente É a nossa música, é, amor Mano Não tá vendo? Aqui Música